Olá pessoal, beleza? Estou aqui com uma novidade para vocês, eu fui na loja com um amigo meu, que eu sempre compro ferramenta lá e ele me apresentou a ferramenta que eu uso direto no meu trabalho e sempre está tida no problema, é aquela roda de carriola, que eu uso, não a carriola, mas eu uso o pneuzinho da carriola para poder carregar minhas madeiras, que é tudo madeira pesada, trabalho muito com madeira pesada, e ele me apresentou uma roda que é maciça, e ela não é dura, ela é maciça e ela é macia, vamos dizer assim, ela não é aquela roda seca, né? E eu vou compartilhar com vocês essa roda, né? Eu já fiz o pedido, ela já chegou, chegou hoje, eu até vou estar no prático aqui, eu vou abrir junto com vocês aí, e vou deixar o link da loja aqui embaixo desse vídeo, para vocês procurar, o pessoal que mora aqui na Redondeza aqui, na região de Aça Pura, pode estar adquirindo essa roda aqui, através do contato que eu vou deixar, o link da loja dele, beleza? Então vamos lá para o vídeo, olha aqui pessoal, que eu estava mostrando para vocês, né? Essa daqui é a roda normal que a gente usa, né? De rolamento, só que ela fura, né? A primeira aqui já furou, às vezes só de ficar guardada, ela já fura, né? Aí, aí tem essa daqui, ó, só que essa não dá em conrolamento, que nem esse daqui é furo de uma polegada, agora eu falei no vídeo, e aqui ela tá no prático, ó, eu vou tirar aqui, né? Junto com vocês aqui, para nós ver, olha aí, o pneuzinho certinho, e ela é macia, né? Certo? Ela não é aquela roda seca, ela é macia, então é essa roda aqui, a marca dela é roda para carrinho de mão, né? E ela suporta um peso, pessoal, de 160 kg cada roda, você pode apanhar um peso aqui de 160 kg, é o peso que ela vai aguentar, que tem assim no catálogo dela, ela, peso dela, o máximo 160 kg, e eu vou tá deixando aí para vocês, que nem para mim, para mim vai ser útil, ela é um prático, sabe? Tá vendo? É que não dá para ver, né? Porque tá no vídeo, mas ela é macia. Beleza? É... Obrigado a todos aí, e nos encontramos no próximo vídeo, beleza? É isso aí, vou deixar o link da loja debaixo aqui do vídeo.